A CIDADE NO BRASIL venmn Ahh A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Ela tá mexendo com a barriga de pontão Essa é a magia pra continuar agora Ela é a campeã que ela quer sambar O que ele tá saindo, tá saindo da capó Ela tá mexendo com a barriga de pontão Essa é a magia pra continuar agora Isso é pra você! É uma estrela pra chuva subir Levantando roupas que faz assim Diga, vai, vai, vai! Isso, minha linda, mexendo com a barriga Que barriga sozou com o mundo doido E vai deixando essa galera puta Me solidece, me sobreparece É uma chance com essa imagem puta E o Brasil canta! Essa magia é mágica, essa magia, essa magia, essa magia Essa magia é mágica Vai só aparecer da barriga, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha Vai só aparecer da bandinha, vai só aparecer da bandinha É pesquisa, é uma paixão que sube, é um trago, um rapaz que faz assim, tia! Aí eu digo assim, ó, e repito isso todo mundo doidão, que vai deixando essa galera tonta O sol inverte, esse sol me aparece, é como se fosse esse pai de amor, tá? Eu tô pra cima, eu tô aí! O sol sai de um dia, o sol Essa mó 210시는 plays Essa aAllena, essa aAllena é mágica Essa horrenda, essa aAllena é mágica Essa vai nascer da mania Vai as lav imagem, vai ser contadinha Vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai parecer! Vai aparecer essa datinha Vai aparecer essa datinha Vai aparecer, vai amor e vai passar Aukeyk E a gente se vê a polissão, o quê? Porque eu queria a polissão. A polissão, a polissão, a polissão, e a polissão. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou dar um abraço 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 E aí É aí Aplausos E só quebrar, só quebrar, só quebrar E pra rodinha, então venha ser danada Deve ser não aqui Cris, o perma. Essa저�تي notou isso. Então, andhaltas! Ae o fã! Tome, ae... Abertura 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 Olá, olhem, olhem! Ei, 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 ei... Ei, 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 ei... Ei, ei, ei... Ei, ei, ei... Sem pensar ainda no sol final No lav Corinna pénda do Carnaval Ele não gosta de sombra de beat Beleza, o poaa que acabar com a gente P Belele não gosta de fumar cigarro Lele não bebe nem sai de cara Lele não vai se a fazer minha vizinha Lele não vai ter nada sem variar Bê, Bê, Bê. Bê, 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 Bê. Bê, 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 Bê. Quando fica bonito ele fica no. Na sala da cadeia tem tomate. Bê é o mais civil do Brasil. Beleza é qualquer, vai atrás. Sim. Vai, Pererê! Pererê saiu na época do jornal Com o cachimbo em meio do carnaval Pererê não gosta de sorvete Pensa com o cachimbo em meio do carnaval A gente vê Pererê! 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 Pererê não gosta de animar seca Pererê não bebe quando sai de cá Pererê não faz a luz em tua medicina Pererê não come nas e maria Pererê! 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 Amém. 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 Tem uma cadeira no chão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a mação. Hoje é um dia de sol, alegria de goião, é curtir o verão. Tem uma cadeira no chão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a mação. Hoje é um dia de sol, alegria de goião, é curtir o verão. se você se inscreva. Tem uma cadeira no chão, tem uma cadeira no chão, tem uma cadeira no chão, vem fazer a mação. Foi hoje era um dia de sol, alegrinha de goião, neve fazer a mação. É um net de um verão Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Vem, marca a lenha no chão Traz a lenha no fogão Vem fazer a maçã Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vem, marca a lenha no chão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?